Eu vou usar, eu tenho batido nessa tecla, não sei se vocês perceberam, para nós usarmos os nossos papéis de decoupagem. É um papel barato, que vem com muitas gravuras no mesmo papel. Boa noite, Sil! E esse papel é barato, é bonito, tem muitos papéis bonitos, já foi muito usado e ultimamente as pessoas têm deixado ele um pouco de lado. Eu acho que é muito interessante, eu falei ali no anúncio da aula, que eu ia dizer como guardar os papéis, e a gente faz assim, a gente recorta todo o papel e colocamos nos plásticos e guardamos numa pasta por tema. Porque se a gente deixa a folha inteira, enrola a folha, ela acaba amassando e estragando, quando a gente vai usar, já não dá mais. Então, quando abrir um papel, quando começar a usar, recorta todos e já coloca no plástico. Não precisa recortar exatamente, mas tira os pedaços que caibam no seu saco plástico e guarde numa pastinha por tema, que fica bem mais fácil depois para se organizar. Tem vários papéis lindos, nós temos muito papel, papéis antigos, às vezes a gente vai mexer na nossa pasta, a gente acha e usa tudo. Então, antes de ficar abrindo folhas novas, sempre vamos pesquisar o que a gente tem e ver o que a gente pode fazer.